O governo federal premiou ontem em Brasília destaques no setor portuário brasileiro e a Portos do Paraná ganhou o prêmio de melhor gestão portuária pela quarta vez consecutiva. A TVCI acompanhou o evento. A cerimônia que marcou o reconhecimento à excelência de todo o setor ocorreu na noite desta quarta-feira no Clube Naval em Brasília. A iniciativa é da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, que criou a premiação em 2020 para avaliar o setor. O principal objetivo é estimular a busca permanente de excelência na gestão dos portos públicos do Brasil. Nós tivemos esse ano, ano passado, e para esse, bastante dificuldade, porque nós tivemos problemas de logística ao final da pandemia, em especial no Paraná, a questão da descida da serra, que vai estar na nova concessão nossa para a duplicação e vai permitir o crescimento muito maior. A verdade é que o estado do Paraná é um estado muito forte na questão das nossas commodities e o porto é o desaguador natural, ele é o porto principal do Paraná. A gente fica muito contente. Eu nasci ou tenho relação, meus pais de Canané, que ficam muito próximos de Paranaguá. Eu fico muito contente de ver Paranaguá crescendo e sendo muito mais eficiente. Este ano, os troféus foram entregues aos três primeiros lugares de cada uma das dez categorias, que consideraram resultados financeiros, de movimentação e de boa gestão. E assim como no ano passado, os portos do Paraná marcaram presença. É um prêmio da população, né? É um prêmio dos trabalhadores do porto de Paranaguá, de toda a comunidade do nosso litoral, de todos os empresários que exportam e importam pelo nosso porto. E uma alegria. Porto de Paranaguá, que no passado era uma vergonha para o paranaense e para o brasileiro, hoje é um grande orgulho dos paranaenses, né? Mais um prêmio, quatro vezes consecutiva recebendo o prêmio aqui em Brasília, pela eficiência, pelo trabalho que está sendo feito na gestão do porto de Paranaguá. E, acima de tudo, com grandes projetos. Nós tivemos agora, essa semana, inclusive, em Paranaguá, lançando a maior obra portuária do país. 600 milhões de reais, onde vai ter uma nova chegada da linha de trem no porto de Paranaguá e ampliando a capacidade de carga e descarga desses trens. Que hoje é 180 vagões dia, nós vamos passar para 900 vagões por dia. É um espetáculo, é o porto de Paranaguá crescendo, ajudando o Paranaguá a crescer, o nosso litoral e, claro, o nosso Paraná. Pela quarta vez consecutiva, os portos do Paraná receberam o principal prêmio, que é o ranking IGAP, Índice de Gestão das Autoridades Portuárias, com nota máxima. Os portos do Paraná conquistaram ainda o primeiro lugar na categoria de variação do lucro operacional, emitida. O mercado financeiro utiliza o indicador para analisar as práticas contábeis e avaliar a situação financeira, econômica e mercadológica de uma companhia. Outro reconhecimento foi na categoria Crescimento em Movimentação em Carga Geral. A empresa conquistou o segundo lugar. A métrica mede a quantidade de carga geral movimentada, como cargas em contêineres e veículos. Eu acho que a eficiência e a união de uma comunidade portuária, a união dos empresários que acreditam e investem, a união dos trabalhadores que se dedicam, tanto os trabalhadores de faixa como os trabalhadores das empresas, os nossos colaboradores da empresa pública. Então, a união desses fatores faz com que nós consigamos entregar. O Estado do Paraná, no comando do governador Ratinho Júnior, entregue um resultado melhor, se condiz na eficiência, onde no fim do dia é o que importa para essas pessoas que se utilizam da logística portuária. É uma bela gestão montada pelo governador Ratinho Júnior, que trabalha com zelo e com dedicação pelo bem público. Os portos do Paraná, a principal conquista foi fazer a relação entre os portos e as cidades, a cidade de Paranaguá, a cidade de Antonina, que há muitos anos não tinham a ligação com o porto. O porto lucrava, tinha muito retorno financeiro e a cidade ficava com problemas. E hoje existe uma união. E essa união, ela é vista pela gestão pública do Brasil como um exemplo e um modelo que o resto do Brasil está seguindo. Então, os portos do Paraná estão se consolidando como um porto que, além de uma grande gestão administrativa na movimentação logística, ele está fazendo a gestão humana também. O terminal marítimo Cataline, que opera no Paranaguá, também recebeu terceiro lugar na categoria Crescimento da Movimentação Granel Líquido. Bom, é uma alegria estar aqui. Primeiro, representando 600 colaboradores da Cataline Terminais, que, na verdade, são quem trabalham todos os dias, se esforçam para entregar esse resultado extraordinário de crescimento. Segundo, agradecer o reconhecimento da Brasil Mais Portos pelo compromisso e esforço que a Cataline faz no sentido de melhorar e ampliar a estrutura marítima brasileira, oferecendo serviços de excelência para o mercado em granais líquidos, com segurança, eficiência e sustentabilidade. O reconhecimento nacional dos portos de Paranaguá e Antonina ocorre em meio à superação de novas marcas históricas. De janeiro de 2019 a junho de 2023, foram mais de 257 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Além de recordes de melhor semestre em 50 anos, maior embarque em 24 horas e maior número de caminhões no pátio de treagem. É um bom trabalho, uma boa equipe, um governador também extremamente atuante. Nós, ainda nesta semana, fizemos um anúncio de um investimento de mais de meio bilhão de reais, a maior obra portuária em execução. É um novo moegão, é um porto que tem uma gestão altamente eficiente, profissionais que conhecem onde atuam, o que fazem, e um governo que acompanha, através de uma logística eficiente, o porto de Paranaguá. Olha, o porto de Paranaguá é um dos portos mais importantes do Brasil, ele é um dos maiores exportadores de grãos em toda a nossa riqueza e recebe o adubo que fertiliza boa parte do solo na terra brasileira. Mas agora também nós estamos conseguindo compatibilizar as duas coisas, é manter o transporte de cargas cada vez mais efetivo, é com mais agilidade, é mais segurança, uma gestão muito eficiente, juntando com isso a melhoria da cidade. Excelente, né? É um porto estadual e o porto não iria crescer desse jeito se não tivesse o empenho, a dedicação do próprio governo do estado do Paraná, através do governador Ratinho, que dá toda a liberdade, e foi ele mesmo que trouxe o Luiz Fernando de Santos para cá, e esse rapaz se tornou. Ele não gosta muito de ser elogiado, o Luiz Fernando é uma pessoa maravilhosa, família dele toda, mas ele é um profundo conhecedor de gestão portuária, isso ninguém duvida, ele é o melhor gestor portuário do Brasil disparado. E o resultado é isso que a gente vê, o governo do estado incentivando, dando todas as condições para o porto crescer e bater recordes, o Luiz Fernando fazendo a parte dele, o André Pioli, toda a diretoria do porto, mas também a Cataline, outras empresas que prestam serviços direto, mas a você, que é também trabalhador direto ou indireto do porto de Paranaguá, que traz todos esses benefícios, esses títulos, esses recordes, isso significa emprego em uma cidade aquecida economicamente. Parabéns a todos, viu?